Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris Atenção! Hoje vamos dar uma lembrancinha pra vocês Quem vai receber primeiro? Eu, eu, eu! Eu quero ser o primeiro! Eu, eu, eu! Bia, o joguinho é novo, tá? E quem joga primeiro? Bom, eu, eu começo, eu sou o primeiro, eu, eu, eu sou o primeiro O joguinho é novo, é meu, tá? Crianças, está saindo a primeira panqueca, de quem será? Ah, a minha, a minha, a minha, primeiro eu, mamãe, primeiro eu Primeiro eu? Não, Bia, primeiro eu, a mãe é minha, a panqueca é minha, tá na minha casa Primeiro eu É, vamos começar a nossa brincadeira Eu, 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 eu sou o primeiro, eu sou o primeiro, eu começo, eu começo, eu sou o primeiro, eu, 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 eu Pode ser a Bia? Ah, pode, depois de mim Olá, crianças, vamos fazer uma fila para receber o kit brinquedo de hoje Eu, eu, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro Eu primeiro Primeiro eu Que maravilha, Pingo Até que, enfim, o meu plano deu certo Ah, isso mesmo A minha fórmula do egoísmo funcionou e agora o João quer ser o primeiro em tudo Ah, 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 ah Vovô, eu quero ser o primeiro em tudo. É, tudo bem, João, mas ser o primeiro em tudo pode não ser bom para você. Por quê? Faz de você uma criança egoísta. Bom, é verdade, é verdade que todos somos egoístas, mas podemos aprender a não ser, como Jesus nos ensina na Bíblia. O que é egoísta? Bem, uma pessoa egoísta, atenção, é aquela que só pensa nela. Quer ser a primeira em tudo e nem se preocupa com os outros. Ah, entendi. Agora, vamos comer aquela saborosa salada de fruta que eu preparei. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Olá, eu sou o Wagner Moreira, eu nunca falo bobeira. E eu sou a Anipoeta, a jornalista mais discreta. Está no ar, Planeta Diário. O seu jornalzinho do Planeta Gil e Crispo. Exclusivo. Exclusivo, assim, muito demorado. Ele está chegando. Quem? O repórter mais curioso de todos. E sua fiel assistente, a Lady Fashion. O que será que ele vai apresentar hoje? Produção, por favor. Rodo VT. Olá. Hoje apresentaremos a nossa curiosidade de número 14. Você está contando comigo? Lady Fashion, cadê ela? Ah, hoje eu vou surpreendê-la com uma curiosidade... Ih, ela já chegou. Com a curiosidade mais interessante sobre os gatos. Tudo bem, Lady Fashion? Hoje eu vou fazer uma curiosidade dos gatos muito interessante. Só acredito vendo. Então você vai ver a curiosidade de hoje, que é... Durante o período reprodutivo da vida de uma gata, uma fêmea pode ter mais de 100 gatinhos. E isso é um dos motivos sobre a importância, sabe do quê? Da castração dos felinos. Quantos gatinhos eles ficam miando? Miau, miau, miau. É, são os filhotinhos. Coisinha mais fofa ver um filhotinho de gato, né? Aliás, os filhotes são tão fofinhos. O que você achou dessa reportagem, Lady Fashion? Sem comentários. E não ter comentários nem sempre está na moda. E de moda, eu entendo. É, ela só fala de moda. Eu sou um repórter curioso, inteligente e corajoso para o planeta diário. É com vocês aí no estúdio. Vamos fazer a passagem como gato. Miau. 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 Impressionante esta curiosidade sobre a quantidade de gatinhos que uma gata pode ter. Até 100 filhotes. É muita fralda, é muita mamadeira, é muito leite, muito gasto. Nossa! É. É razão. É. É. Tem razão. É. É. Tem razão. Exclusivo. Chegou. 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 Chegou em nossa redação mais um vídeo. Ah! Legal. Que alegria. Mais uma criança que resolveu participar do nosso jornalzinho. É o Vinícius. O Vinícius. Ah. E o que ele vai mostrar é algo incrível. É. Um carrinho feito com frutas. Ele viu no inhame e resolveu seguir a dieta. Ah. Então, sem muita conversa, vamos ver o repórter Mirim de hoje. Produção, por favor, roda a OVT. Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius Kirk. Gosto de assistir muitos seus programas. E todos os dias. E vocês me daram uma ideia de fazer o carne da banana. Um grande abraço e fica com Deus. Que coisa mais legal. É, o carrinho dele ficou muito show, viu? E você também pode fazer igual o Vinícius. É, ele fez direitinho. Gravou com o celular na posição correta e caprichou na reportagem dele. E envie também o seu vídeo com 40 segundos para esse WhatsApp aqui, que está aparecendo aqui do lado dos seus vídeos. É, diga o seu nome, idade e a cidade onde mora. E a gente quer conhecer você. Use a sua criatividade, viu? Exclusivo. Planeta Diário, o seu jornalzinho do Planeta Gil e Cris, fica por aqui. Um beijo. Eu sou o Wagner Moreira. Aqui não falamos bobeira. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Você viu a receita? Eu amei a receita dele. Eu vou fazer na minha casa. Muito criativo. Gostei demais. Eu amei, amei. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Agenor. Tenho 99 anos. É, as pessoas me chamam de vovô. A história de hoje que eu vou contar tem como título Moisés Morreu. Hã? Moisés Morreu? Não! Não! Ok. É, eu sou o ator. Estou fazendo teatro da terceira idade. Bom, isso já foi há muitos anos. É. Moisés morreu na terra de Moab. Tinha 120 anos, quase a minha idade, quando ele morreu. Mas seus olhos não estavam turbos. Nem perderam sua força. Os israelitas choraram por Moisés durante 30 dias. Os israelitas choraram por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito e de sabedoria, pois Moisés havia colocado as mãos sobre ele. É. Então ele tinha o poder, o Espírito Santo de Deus. Depois da morte de Moisés, Deus disse a Josué, o ajudante de Moisés. Moisés, meu servo, está morto. Agora, atravessem o rio Jordão, até a terra que estou preste a dar aos israelitas, enquanto vocês viverem ele e ele. Bom, Josué obedeceu e tudo aconteceu sob a direção de Deus. Até rimou. Josué obedeceu com a direção de Deus. E você escolhe ser obediente ou desobediente, hein? E não esqueça, e Deus te abençoe, hoje e eternamente, tá bom? Cris, veja que lugar incrível e muito legal! Não, é em Krigal! Isso, que lugar incrível! Olha só que lugar é esse! Sim, Gare do Oriente, também conhecida como a Gare Internacional de Lisboa. Uau! Intermodal, intermodal. Oh, 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 oh! Estação Ferroviária de Lisboa, ora pois foi! Essa é uma das importantes estações ferroviárias de Lisboa em Portugal. Projetada pelo arquiteto e engenheiro espanhol Santiago Calatrava. Calatrava e concluída em 1998. Eu domino o espanhol, eu gosto de mim. O arquiteto de hoje gosta de criar inspirados na natureza. Ah, gostei. Bom, e essa foi a nossa arquitetura de hoje. Lembre-se, nós amamos você! Mas mais do que nós, Jesus! Que legal!